As festividades do fim do ano estão chegando e junto a elas, os estímulos publicitários incitam o consumo exagerado. No mundo todo, período de Natal e proximidade do Ano Novo, ou pelo menos boa parte do mundo ocidental, a gente tem o hábito de trocar presentes ou de comprar presentes para as pessoas próximas, então isso aumenta muito o comércio, tem impacto no PIB, tem impacto no emprego, nos empregos temporários também, na renda. Esse é o lado positivo do aumento do consumo no final do ano. O final do ano está chegando, o que esse período representa para você? Férias. Ir para casa, para conquista. É um descanso, aproveitar com a família, para poder dar um tempinho dessa rotina louca que a gente tem aqui na faculdade. Um momento que você vai ficar mais próximo dos seus familiares. Celebrar esse espírito do Natal. Mas esse período de Natal, final do ano, sempre envolve gastos para você? Já envolveu, atualmente não. Eu costumo passar a virada do ano em casa assistindo o show da virada com a família, mas esse ano eu quero mudar um pouco. Aí a gente tira um pouco a mão do bolso, poder gastar, poder, porque é uma época diferente, né? O Natal, ele quebra completamente, enquanto festividade, o seu sentido religioso. Vai ser tomado como parâmetro o sentido do presentear dos reis magos, que tem um sentido extremamente místico e bonito. No sentido capitalístico, você tem uma outra relação. As pessoas não estão preocupadas em manter o seu padrão mínimo de convivência. Elas estão preocupadas em reforçar um detalhe que é ostentar. Então, elas precisam ter uma comida a mais, elas precisam gastar um pouco mais, quer dizer, se crer nessa precisão, nessa necessidade. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismos, CNC, a expectativa para o Natal deste ano de 2017 é de que as vendas no período movimentem 34,3 bilhões na economia, com um crescimento de 10% no setor comercial. São vários desejos que são mexidos. O desejo das férias, o desejo de curtir o verão, o desejo de fim de ano. Mas a gente não se preocupa. E como vamos dar conta dessa curtição? Até que ponto a gente pode curtir isso sem dor de cabeça? Ah, divide em 12 vezes. Será que uma curtição dividida em 12 vezes, ela é realmente saudável? É possível que as pessoas impulsionadas pelo desejo de adquirir bens se endividem, né? E usem o crédito de maneira um pouco não planejada. Isso pode ser muito negativo, né? Alguém que compra no cartão de crédito sem pensar muito nas consequências disso, que faz um financiamento que não pode pagar depois. Isso gera endividamento. O endividamento familiar é um problema sério, né? E os seus gastos geralmente são planejados ou você já acabou gastando, assim, em tanto planejamento? Já gastei muito, mas atualmente tenho tentado organizar minhas contas e estou bem financeiramente no sentido de não ter muito dinheiro, mas de não ter dívidas. Às vezes nem tanto, porque você compra presente pra um, compra presente pra outro e acaba, sabe, virando uma bola de neve depois. Hoje em dia com amadurecimento e tal, a gente tenta se organizar mais e ter uma previsibilidade de gasto, né? O ideal é que as pessoas coloquem na sua agenda mental pra vida, não pro Natal ou pro Ano Novo ou pro Black Friday ou qualquer outro momento de promoção. Planejamento financeiro como uma parte da sua vida, como a gente planeja outras coisas na vida, né? Então se você planeja financeiramente como você vai lidar com o que você ganha, em todo o tempo você vai olhar pras coisas que você deseja consumir com um pouco mais de cuidado. Refletir sobre o que você vai consumir é uma atitude responsável e inteligente.